Desde criança eu conheço a sua história Você me contava da gotinha que faltou Foi num carrinho de madeira pra escola Até a quarta série você estudou Com um pedacinho de pau e um facão Um violão você fez e aprendeu Eu fiquei triste quando ouvi você dizer Numa canção que seu primeiro amor foi o que mais doeu Hoje eu vejo a sua realidade Sua mensagem pelo mundo se espalhou Mesmo vivendo com tanta dificuldade Você cantando sempre a paz e o amor Compreendi que na vida nada é fácil Mas desistir pra mim nunca foi opção Eu aprendi com seu avô seguir em frente E felizmente Deus me deu uma canção Seguir a ele, só a ele dar ouvido Foi o pedido e desejo do seu avô Que onde eu for eu leve a paz e alegria E que as minhas melodias sejam feitas só de amor Hoje eu vejo a sua realidade Sua mensagem pelo mundo se espalhou Mesmo vivendo com tanta dificuldade Você cantando sempre a paz e o amor Como seu pai eu quero te dar um conselho Com o mesmo apelo que fazia o meu pai Cante o amor, viva o amor intensamente Tenha um coração valente e não desista jamais Você é o espelho pra quem pensa em resistir Reconstruir e acreditar no amanhã É meu exemplo de fé e perseverança A fórmula da esperança e o orgulho dos seus fãs Hoje eu vejo a sua realidade Sua mensagem pelo mundo se espalhou Mesmo vivendo com tanta dificuldade Você cantando sempre a paz e o amor Hoje eu vejo a sua realidade Sua mensagem pelo mundo se espalhou Mesmo vivendo com tanta dificuldade Você cantando sempre a paz e o amor Você cantando sempre a paz e o amor